Oi, pra você que não me conhece, eu sou a Kézia Priscila e está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Então, se você é novo aqui no canal, por favor, já se inscreva no canal, já deixe seu like e mete o dedo nos comentários, gente, ó. Então, palma da bala. O vídeo de hoje, como vocês já viram, vou estar fazendo um vlogão, né? Hoje eu vou estar fazendo as minhas tão sonhadas tranças box braids. Por quê, gente? Porque eu sempre tive vontade de fazer essas tranças. Na verdade, era pra mim ter feito essa trança na minha gravidez, né? Então, consegui arrumar uma outra moça, que é de outra cidade, lá de Pinda, né? Eu moro em Mozeira, ela é lá de Pinda, vou ter que ir lá até ela pra fazer as tranças. Tô ansiosa, tô ansiosa. Ó, tô aqui na lavanderia da minha casa, porque eu gosto de lavar meu cabelo no tanque, tá? Fiz uma equitação noturna no meu cabelo pra mim cuidar dele, claro. A gente sempre cuida dele todas as semanas, bonitinho, com hidratação e tudo mais. Mas eu pensei, vou cuidar do meu cabelo hoje, né? Porque meu cabelo vai ficar muito tempo sem mexer nele, de verdade. A gente vai lavar só a raiz quando tá com as tranças. Vocês querem que eu grave vídeos de cuidados, gente, com as tranças? Deixa aqui embaixo, aqui nos comentários, pra eu ver se vocês querem ou não. Então, gente, mas sem enrolação, já fiz uma equitação, já passei aquele creme, né? O método CPE, já lavei meu cabelo, já passei outra máscara. E agora eu vou enxaguar, vou fazer uma escova. Por que eu vou fazer escova no meu cabelo? Porque meu cabelo, se eu deixar secar e chegar lá, a mulher vai demorar uma vida. Porque meu cabelo embaraça. Eu desembaraço ele, passa o creme, tudo bonitinho. A hora que eu chegar lá, vai estar armado, obviamente, né? Cacheado e tal. Mas ele vai embaraçar e vai... Acho que vai demorar muito. Então, eu pensei, vou secar o meu cabelo no secador, né? Passar o secador nele pra dar uma ajudada, né? E eu vou lavar agora, vou enxaguar meu cabelinho e vou fazer a escova. Só vou secar, tá? Então, gente, até daqui a pouco. Já tô aqui na luta desse cabelão. Olha isso. Esse lado aqui eu já fiz, agora só falta esse, gente. O próximo corte eu vou ter o cabelo já escovado, tá bom? Até daqui a pouco. Ah, voltei com o cabelo já escovado. Tá bom, gente? Eu vou correr, porque eu tô atrasada. Porque lá tá marcado 12h30 e agora já é 1h40. Atrasada? Atrasada. E daqui até lá demora 26 minutos, tá? Vou correr. Mas, ó, cabelinho lavado e escovado. Então, até daqui a pouco, gente. Seis horas e meia depois. Gente, esse foi o resultado final e eu tô como loucamente apaixonada por esse cabelo. Sim. Olha até aonde eu coloquei, ó. Foi até aqui a bunda. Eu queria, gente, até mais embaixo. Mas, como adoro a dona atrasada, como eu sou muito atrasada, sempre me atraso, não ia dar tempo. Demorou, gente, seis horas, tá? Seis horas. Eu cheguei lá umas três e fui embora de lá nove horas. Seis horas. Mas, assim, vale super a pena. Super, super mesmo. Eu estou como, me amando e apaixonada, gente. Muita praticidade, tá? Vocês querem saber tudo, tudo, tudo? Vou contar. Pera aí. Gente, eu vou sentar aqui no sofá, que é melhor pra conversar com vocês. Porque eu tô sem tripé, gente. Meu tripé estragou. Então, eu vou ter que ficar segurando a câmera aqui na minha mão. Óbvio, né? Pra conversar com vocês. Mas, assim, dúvidas que muitas pessoas têm. Uma, se dói, gente. Não dói, tá? A gente sente um incômodo puxando o cabelo na hora que tá trançando e tudo mais. Mas, assim, dá pra suportar. Porque é uma outra pessoa que tá trançando o seu cabelo. Então, é uma outra pessoa que tá puxando o seu cabelo, né? Mas, assim, tem que deixar apertadinho. Porque senão não vai durar, né? Então, eu quero que dure. Quanto tempo que eu vou ficar com as tranças? Eu pretendo ficar uns dois meses ou três meses. Dependendo de como ela for ficar no cabelo, né? Tem que cuidar certinho. Falei pra deixar uns cabelinhos aqui, ó. Pra me fazer uns baby hair. Pra ficar uma coisa, assim, legal, bonita. Tá? Coloquei esses detalhes porque eu acho tão bonito. Deixa eu dar um diferencial nas tranças, né? Fica uma coisa bonita. E... Ah, outra coisa também. Muita gente me perguntou, Viníci, se eu fiquei com dor de cabeça. Eu não fiquei com dor de cabeça, gente. É, pelo motivo das tranças. Mas eu acho, assim, que eu comecei a ficar com dor de cabeça porque eu tava com fome. Eu não sei, gente. Eu fiquei lá muito tempo sem comer. Então, quando eu cheguei em casa, eu... Quer dizer, no caminho, a gente parou pra comprar uma pizza, mas a gente veio comer aqui em casa. Daí eu parei no mercado pra comprar uma coca e comprei uma batatinha. Pra comer, até chegar em casa pra gente comer a pizza. Mas dor de cabeça por causa das tranças, eu não senti. Aí, quando eu cheguei em casa, eu tomei um remedinho para acetamol. E fiquei de boa, gente. Pra dormir, que é uma coisa, assim. Porque, tipo, as tranças ainda ficam muito justinho no nosso cabelo, tá? Minha cabeça não ficou dolorida, mas fica uma sensação de que... Opa, tem uma coisa diferente no meu cabelo, entendeu? Na minha cabeça. É uma coisa que eu não tô acostumada. E... Aí, o que que eu fiz? Eu amarrei o cabelo assim. Coloquei um pano, um lenço. E dormi, gente. Super de boa. Só que eu consegui dormir de lado. Eu não consegui dormir deitada, tá? Daí eu não gravei chegando aqui em casa, porque já tava muito tarde. Cheguei aqui em casa, era quase 10 horas da noite. E tava com fome, né? Eu falei, ah, não vou gravar. Vou deixar pra mim gravar no dia seguinte. Mas, assim, é... Gente, vale super a pena, tá? Super mesmo. Vale a pena o investimento. Porque eu optei por fazer as tranças. Eu sempre tive vontade de fazer trança, tá? Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu queria ter feito na minha gestação. Não deu certo. E pensei, vou fazer agora. Porque eu tô com uma filha pequena, é mais fácil pra lavar, tudo mais. É só passar o shampoozinho. Porque, gente, eu demorava quase de duas a três horas pra escovar o meu cabelo. Porque o meu cabelo é grande, ele é volumoso, tá? Então, como eu voltei a trabalhar, nos dias da minha folga, eu tenho que tirar duas horas da minha folga. Isso é, gente. Eu só tava fazendo escova, porque chapinha eu não tava conseguindo fazer. Eu tenho uma filha pequena e ela precisa de mim, precisa de atenção, né? E... Então, eu fazia quando minha esposa chegava do serviço. Ó, complicado pra mim. E eu tava percebendo também que tava danificando muito meu cabelo. Eu ficava fazendo escova, chapinha, correndo, sem prestar atenção no cabelo direito, entendeu? Daí eu falei, não, eu vou... E eu senti também que meu cabelo tava quebrando. Eu vou, é, pôr trança no meu cabelo. Daí eu consegui achar uma moça que fazia trança no meu cabelo. E ficou do jeitinho que eu queria, gente. Não tão grossa e também não tão fina. É um tamanho médio, ó. Vou tirar a parte pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó? É um tamanho super médio. É um tamanho super de boas, tá? E... Tô ansiosa pra fazer a primeira lavagem. Tô ansiosa. Se vocês querem que eu gravo e mostrem pra vocês como que vai ser a minha primeira lavagem, deixa aqui nos comentários, tá? Mas... Assim, gente. Teve gente que falou que eu até dei uma rejuvelhecida. Parecendo que eu estou com 15 anos. Também digita aqui embaixo a sua opinião. O que você achou? Mas... Assim, gente. Nossa, e eu tô me achando. De verdade. Eu gostei muito, muito, muito mesmo. Tá? Eu acho que eu não vou mais ficar sem tranças. Tá? Quero fazer outras cores. De outros modelos. Quero dar uma ousada, sim, nesse cabelo. Tá? Porque... A gente merece mudar. E outra, gente. Se você tá com vontade de fazer, faça. Tá? Faça. Faça, sim. Tá bom? Faça suas tranças. E... Realize a sua vontade e seu desejo. Tá bom? Outra coisa também, gente. Eu não tô conseguindo... Tipo assim... Hoje já tô conseguindo, sabe? Mexer elas assim, ó. Sabe? Porque no primeiro dia eu não consegui mexer. Eu consegui, mas a gente sente. Sabe assim? Sente um incômodo. Hoje já faz três dias que eu já fiz as tranças, tá? Elas já estão mais... Eu sinto que elas estão mais macias. Porque quando você chega, elas estão bem rígidas, bem duras, sabe? Mas hoje eu sinto que elas estão bem mais de boas, assim, sabe? Tá bem mais tranquilo, ó. Consigo bem mais mexer elas. Mas... Gente, faça, tá? Se você quer fazer, faça sim. Não perca a sua vontade, tá bom? Não fique pensando no que os outros vão pensar de você, tá? Faça porque você quer. Realize a sua vontade. Não fica esperando a opinião de outras pessoas. Porque elas não importam. O que importa é você, tá? Você, o seu querer, a sua autoestima. Importa você. Tá bom? Algumas pessoas perguntam assim. Ai, por que você não usa o seu cabelo natural? Ai, é tão bonito. Ai, não sei o que. Gente, pra mim, ter um cabelo natural vai ser um cuidado dobrado, tá? Então, por enquanto, por enquanto... Eu quero, sim, chegar a uma fase da minha vida de ter um cabelo natural. Mas, por enquanto ainda, eu sou dependente de chapinha. Tô fazendo umas tranças. Porque, em si, meu cabelo é um crespo cacheado, sabe? Ele é bonito. Eu gosto dele, assim. Mas, dá trabalho também, tá? Vai chegar ainda esse momento. Então, por favor, né? Respeitem as pessoas que... Ai, meu... Você tem que... Tá negando suas origens. Que não sei o que. Não, gente. Cada pessoa tem o seu momento. Cada pessoa tem o seu querer. Cada pessoa tem a sua vontade, tá? Então, não adianta você ficar se implicando com as pessoas, tá? E você, pessoa, que tem pessoas que se implicam com você, não ligue pra isso, tá? Entra por aqui e sai pelo que eu tô ouvindo. Não deixe essas coisas te abalar. E outra coisa. Me sigam lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, você tá perdendo, querida. Porque eu postei um vídeo maravilhoso sobre essa linda transformação, tá bom? Então, vai lá. Se inscreve no canal. Comenta esse vídeo. Compartilha esse vídeo. Me siga lá no Instagram, tá bom? Pra você não perder conteúdos também por lá. Meu, se você não me segue no Instagram, você tá perdendo, querida. Tá perdendo. Perdendo. Tá bom? Então, vai lá. E me siga no Instagram. E outra coisa. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? E comenta aqui embaixo se você quer mais vídeos, assim, de cabelo. Outras coisas. Fenteados, como lava e tudo mais. Comenta aqui, tá bom? Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!